Bom pessoal, mais uma vez aqui na casa do cliente, quando o serviço é bem feito, o cliente sempre chama. E aqui estamos agora para trocar as pastinhas de freio da moto. Aqui está a pinça de freio traseira, aqui está a pinça de freio dela, com a mangueirinha para fazer o dreno. E aqui está o suporte da pinça. Aqui, olha. O suporte da pinça está aqui. Está vendo aqui onde está meu dedo? Esse é o suporte da pinça, onde ficam as pastinhas alojadas e a pinça fica presa. Aqui está as pastinhas de freio, as velhas comeu demais, chegou no ferro, o cliente usou mais do que o normal. Já começou a frisar o disco. E aqui são as novas que ele comprou. Olha a espessura que ela vem. Então vamos fazer aqui, já começamos aqui a fazer uma limpeza no êmbolo. Está vendo aqui o êmbolo? Passamos uma lixinha bem fininha, no sentido assim, não assim, no sentido do cilindro do êmbolo. Para fazer uma limpeza, tirar toda a sujeira. E agora estamos empurrando o êmbolo para dentro. Eu já abri aqui o sangrador. O sangrador está aberto. Aqui, olha. Esse tubuzinho aqui é para evitar que o óleo caia no chão, né? O óleo vai vir para esse tubuzinho. Com a mangueirinha. Então vamos empurrar o êmbolo todo para dentro. Depois a gente vai ter que vir aqui na bomba. Abrir esse reservatório. Limpar. E aqui está a manete do freio traseira. Vamos ter que bombar, bombar, bombar e fazer a extração de óleo. Trocar o óleo. Está o óleo aqui DOT 4. Então vamos seguir a sequência do serviço. Aqui já está o material ferramental. Aqui está o DOT que vai ser usado. Folha de freio DOT 4. E aqui está as pastilhas de freio dianteira. Que também serão substituídas. Caixinha de ferramenta. Aqui os senhores estão vendo a primeira mão. As ferramentas novinhas da Quindy Tone que chegou. Ferramentas novinhas. Foi adquirida recentemente. Um joguinho de chave. Com 18 peças. Ela vai dar 6 até a 24. Só que ela dá uma pulinha né. Aqui vem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22 e aí pula para 24. Mas é um joguinho muito bom. E vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao serviço. E aí pessoal. Já estamos aqui em andamento do serviço. Aqui já foi retirado o óleo velho. E foi colocado óleo novo no recipiente. Já foi dado e injetado. Já tem freio a moto. Já está aí alguns óleos. A garrafinha que eu fiz aqui foi um sucesso. Peguei essa garrafinha. Que é a garrafinha que vem com produto de para-brisa. Limpa para-brisa. Furei um buraco aqui ó. Botei a mangueirinha. Tá vendo aqui. Botei a mangueirinha. Então todo óleo desce aqui. A mangueirinha. E vai para o recipiente aqui ó. Tá vendo aqui óleo. Já saindo mais ou menos novo. Misturado com o óleo velho. Então aqui. Já montei a pinça de freio. Aqui ó. Já montei as pastilhas. Olha lá dentro. Tive que remover. Esse suporte aqui ó. Traseiro. É por isso que eu tirei aqui ó. Afogado a porca. Tirei. Afastei o eixo. A roda está girando aqui ó. Tirei esse suporte aqui. Para encaixar as pastilhas. Porque senhores. Pasmem. A pastilha de freio original. Ela tem os entalhos aqui ó. Entendeu. Esses entalhos aqui. Essas cavidades aqui ó. Não sei se os senhores estão vendo. Essa cavidade aqui ó. Tá vendo a cavidade. Deixa eu botar aqui em cima. Tá vendo essa cavidade aqui em cima. Essa cavidade aqui em cima. Esse quadradinho aqui. A pastilha paralela. Todo esse quadradinho aqui ó. Esse espaço. Daqui. Para a ponta. É um pouquinho diferente. E o buraco da original. Um pouquinho mais fechado. Ele tá falando. Um pouquinho mais aberto. Ele sendo mais aberto. Não tem problema nenhum. Agora essa abazinha aqui da ponta. Essa abazinha aqui da ponta. Senhores. Deixa eu focar. Ó. Essa abazinha aqui da ponta. Ela sendo mais. Fechada. Não sei se os senhores estão vendo aí ó. Aí ó. Essa abazinha aqui. Da ponta. Que vai daqui. Até essa ponta aqui. Sendo mais fechada. Aqui. Aqui tá mais quadrado. Pra ver. Tá vendo essa abazinha aqui ó. Daqui. Até aqui. Sendo mais fechada. Um pouquinho. Ela. Dificultou a partida a ter acesso. Então eu tive que tirar o montante. Tive que tirar esse montante aqui. Pra encaixar a partida sob interferência. Na chapazinha. Que ele tem duas chapazinhas. Uma chapa em cima. E uma chapa embaixo. Onde a partida fica. Pra tirar a folga de partida. Então eu encaixei. Retirou a folga. E agora a moto já tem freio. E sai aqui no freio. Pra vocês verem. Aí ó. Girando. Travou ó. Travou. Então eu vou apertar. Essa porca. Ó. Apertar essa porca. Que tá folgada. A correia. Que essa moto não é corrente de tração. É correia. A correia já tá na tensão correta. Porque eu não mexi nessas regulagens. E aqui não tem folga nenhuma. Já tá na tensão correta lá a correia. Eu vou apertar aqui. Essa porca. Que pra um sinal a chave é uma vinte e sete. Apertar essa porquinha. Consequentemente apertar o eixo também. Apertar a pinça de freio lá com os dois parafusos. roda girando. Foi colocado o macaco jacaré. Aqui. Nesse suporte aqui ó. Pra não afetar o chassi. A rota tá girando. Vou acabar de extrair o óleo de freio. Apertar com a doze. A pinça de freio aqui ó. Aqui ó. Esse parafuso. E esse aqui. E agora. Vou acabar de extrair o óleo de freio. Extrair o óleo de freio. Pessoal não tem dificuldade. É só você injetar aqui ó. Injeta aqui. Segura. E abre lá o parafuso. Injeta. 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 Dá umas. Cinco, seis ou sete, oito ou nove ou dez injetado. Essa. Segura. Segura pressionado. E vai. Abre aquela chavezinha lá. Abre essa chavezinha aqui ó. E deixa o óleo descer no recipiente. O óleo desceu. O pedal. O pedal cedeu até embaixo. Topou. Você permanece segurado. E vai aqui. Aperta o parafuso. Aí volta a injetar. Então o trabalho é esse. Injeta, injeta. Segura. Abre o parafuso lá. O óleo drena. Aperta. Injeta, injeta. Segura. Abre o parafuso lá. O óleo aperta. E assim vai até. Você vê. Que esse óleo novinho aqui ó. Esse óleo novinho aqui. Tá começando a descer aqui embaixo. Nesse recipiente aqui novinho ó. Você vê que a cor. Tá começando a ficar claro. Aí sai o óleo novo. E a moto ficou com o freio alto. Esse freio aqui tem que tá alto. Você tem que apertar aqui ó. Já tem que ter freio ó. Aqui já tem freio ó. Esse pequeno cursozinho aqui ó. A moto já tá freando. Entendeu? Tão tendo freio. Tá show de bola. Ó. E agora sim. Nós trocamos a pastilha do freio dianteira. Remover as pastilhas velhas. Olha como está o estado do êmbolo aqui ó. Esse êmbolo aqui eu comecei a limpar ele ó. Tá vendo? Vai ficar um pouco de resíduo aqui ó. Mas não tem como tirar. Agora eu vou limpar esse outro aqui ó. Tá bastante sujo. Tá vendo aí pessoal? A diferença de um para o outro. Tá bastante sujo. Vou limpar esse outro também. Porque esses êmbolos vão ter que entrar. Vão ter que ser recolhido aqui pra dentro. Vão ter que entrar aqui ó. Nesse alojamento aqui para dentro. Dentro do corpo. Para que a pastilha nova encaixe. Então eu vou limpar aqui. Aqui já está essa pastilha nova. A espessura dela está vendo? A pastilha nova. Aqui já foi colocado ó. No lugar. O óleo de freio aqui no nível máximo ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Ele é vermelho lá dentro no nível máximo. Já foi injetado lá atrás. Foi passada uma pequena lixa aqui no disco. Porque o disco já está frisado. Mas foi passada uma pequena lixa para melhorar o assentamento. E aqui o freio traseiro. Está na medida. Bom senhores. Aqui finalizando a parte dianteira. Já instalei aqui ó. O reservatóriozinho. Está vendo aqui? Olha a cor do óleo como está. Vermelhinho. Aqui ó. Sangrador. Chave. E aqui ó. Está o óleo vermelhinho. Na bomba de freio principal. Então é só injetar aqui ó. Injeta. 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 Segura. Abre lá. Quando a manete baixar todinha. Você permanece segurado. Fecha. E começa a injetar de novo. O nível do óleo aqui senhores. Aqui ó. Está vendo que tem um alojamentozinho lá. Redondo. Que é o óleo mágico. Que é esse óleo mágico aqui. Onde está meu dedo. Onde fica a cor do óleo vermelhinho. Aqui tem um ressaltozinho aqui ó. Na carcaça. Não sei se vocês estão vendo que está submerso ao óleo. Então fica rente com esse ressalto. Você mantém o guidom assim na posição reta. E é o nível do óleo. Aqui é a borrachinha. Foi devidamente limpa. Essa é a parte superior da borrachinha. E essa é a parte inferior. Você limpa os dois lados. E instala. Ela aqui no alojamento dela. Lembrando que não tem lado. Ele é um hexágono. Então todos os lados. São a mesma coisa. Então você vai colocar ela assim. Como colocar ela invertida. Então não pode colocar ela. Ao contrário. Entendeu. Parte superior e parte inferior. Mas esse lado de cá. Dá no lado de cá. Se você inverter assim. Entendeu. Girando ela. Mas inverter. Nesse sentido não. Nesse sentido lateral sim. E aqui. É a capazinha. De plástico. De plástico. Vamos passar um panozinho nela também aqui. Pra limpar ela. E finalizando o serviço. Reservatório aqui fechado. Os parafusinhos aqui. Foi colocado uma graxinha na rosca. Porque tava um pouco ferrujado. Foi reapertado. Não tem vazamento. Manete de freio. Com menos folga possível aqui ó. Freio alto. E aqui. Foi extraído. O óleo de freio aqui no sangrador. Foi colocado o tampãozinho. Né. Que é o tampão de proteção. Que é esse tampãozinho aqui. Foi reapertado os parafusos. Esse. Esse aqui. E esse. Foi lubrificado a parte da borracha dentro. Pasteira de freio trocada. Aqui vocês podem ver. A parteira de freio nova aqui colocada. A espessura dela. Bem posicionada. Óleo de freio traseiro também foi colocado. Trocado. Pedal de freio aqui ó. Também. Com menos folga possível. E. A parteira de feio traseira. Também substituída. Agora. Como eu disse. Eu tenho um certo frisozinho aqui. Senhores. Tá vendo aqui. Eu tenho um certo friso. Vai demorar. Alguns quilômetros. Até que a pastilha nova. Faça. A sua cavidade. Aqui como não tem muito friso. Ela vai ser mais rápida. Só tem só esse pequeno frisozinho aqui. Que a pastilha velha fez. Mas ele vai ser mais rápido. A parte do assentamento. E é só rodar com a moto. Para que os freios fiquem filé. Não sei. Uns 200 quilômetros. 100 quilômetros. Que rodar. A partilha já começa. A ter um grip né. De assentamento. Já teve um freio mais eficiente. No mais. Serviço anterior da bomba. A moto escovou. Essa buzina. Tá pedindo outra. Porque ela tá. Tá rouca né. Devido ao tempo. A oxidação. Já tentei regular ela várias vezes. Ela continua assim rouca. Então. Já solicitou o cliente. Tem que colocar outra buzina. Mas no mais. A moto tá. E claro né. Tem que dar uma lavada na moto. Um polimento nessas rodas. Pra moto ficar. Show de bola. Mais um serviço concluído. Senhores com sucesso. Pastilha de freio trocada. As pastilhas velhas. Estão aqui. As quatro pastilhas velhas. Duas traseiras. E duas dianteiras. Aqui tá o ferramental arrumado. Macaco jacaré guardado. Caixa de ferramenta já. Arrumadinha. Prontinho pra ir embora. E partir pra aquele. Partir pra aquele abraço. Beleza pessoal. Até a próxima. Não esqueça. Se gostou do vídeo. Dá aquele like. Se inscreve no canal. E qualquer coisa. Deixa nos comentários aí. A opinião de vocês. Ou alguma dúvida que vocês tiverem. Sobre esse serviço. Ou qualquer outro serviço que tiver no vídeo. Beleza pessoal. Eu noto que vocês estão vendo os vídeos. Mas não estão curtindo. Nem estão dando like. E nem estão se inscrevendo no canal. No canal no caso né. Então fiquem à vontade. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.